Nesse vídeo vou te falar 5 coisas importantes que você precisa saber antes de contratar Hostinger. E atenção! Uma delas, se você não tomar cuidado, você pode perder muito dinheiro. Eu vou te falar com toda a propriedade do mundo, porque há mais de 17 anos eu trabalho desenvolvendo sites. Então eu sei exatamente o que é uma boa hospedagem. E tudo que eu vou te falar aqui não é algo que eu pesquisei e procurei na internet. É experiência própria. E você que quer pagar barato, economizar na contratação da sua hospedagem, no decorrer do vídeo eu vou te falar uma forma secreta de como você contratar a sua hospedagem economizando muito. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre a Hostinger é que eles têm um data center no Brasil. O data center é uma estrutura exorbitante com computadores de última geração que fazem com que seu site abra absurdamente mais rápido do que ir lá pra fora, pegar a informação, voltar e abrir. Ou seja, a diferença da Hostinger das demais hospedagens é o data center no Brasil. Só esse motivo já mostra que ela é uma hospedagem muito boa. Mas calma que tem um motivo que é o último motivo que você tem que pensar um pouco, tá? Porque se você tomar a atitude errada, você pode perder dinheiro. Então fica focado aqui que esse vídeo é muito importante pra você. Segunda coisa muito importante que você precisa saber sobre a Hostinger é que tem o plano premium. O plano premium você consegue ter múltiplos sites. Ou seja, você consegue fazer até 100 sites nesse plano. Então você que tá no mercado, olhando, enxergando que a internet é a solução... Primeiro, parabéns. Porque realmente, hoje, quem tá faturando horrores está presente na internet. E o caos que aconteceu no Brasil só mostrou que quem tinha só negócio físico, muitos quebraram. Então você tá no negócio certo. Se você tá na internet, buscando coisas na internet, parabéns. Então vamos lá. Qual que é essa função de múltiplos sites? Digamos que você tenha uma ideia de um site. Você vai lá e cria. Ah, você tem outro. Você vai lá e cria e não precisa ficar contratando mais hospedagens, tá? Você pode fazer até 100 sites nessa estrutura da Hostinger. Terceira coisa muito importante é você dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Brincadeiras à parte. Mas faça isso porque eu vou colocar conteúdo aqui de extremo valor e você não pode perder. Então ativa o sininho também, senão você não vai receber quando chegar os vídeos novos, tá bom? Então vamos lá. Se inscreva no canal e dá um like. Não vai te custar nada. Você vai tá me ajudando também. E eu vou tá entregando muito conteúdo de valor pra você. Terceiro motivo que você precisa contratar a Hostinger é o suporte 24 horas por dia. 365 dias no ano. É isso mesmo. Você não vai ficar desamparado nunca. Nunca, nunca, nunca. Aconteceu qualquer coisa. Você tem dúvida. Você está perdido. É só você entrar no chat. E o chat não é robô não, tá? É ser humano que tá ali que vai te atender. Então só essa segurança que você tem já mostra que a Hostinger é sim uma hospedagem muito boa. Quarto motivo é o SSL grátis. O que que é isso? SSL você não tem noção. Como é importante você ter isso no seu site? Ele é um cadeado que fica em cima do seu site. E esse cadeado ele dá uma segurança para o seu site. E ele também dá uma segurança para o cliente que tá acessando o seu site. Então imagina só. O cliente vai lá, acessa o seu site. E ele, quando ele acessa o seu site, aparece site não seguro. Quem é que vai comprar de um lugar? Quem é que vai acreditar em algo que vê que não é seguro? Ninguém. Então isso é muito importante. Isso é uma pegadinha, tá? Fica a dica para você aí. Muitas hospedagens aí que falam que é baratinho. Na verdade eles cobram absurdamente o custo do certificado de segurança, tá? E não é toda hospedagem que fornece certificado de segurança. Na Hostinger você vai ter nos 100 sites que você criar, você vai ter certificado de segurança. Isso é muito importante. A pessoa vai entrar no seu site, vai estar o cadeado falando assim, ó. Esse site é seguro. Então esse motivo ele é sensacional. E antes de eu te falar a última coisa, que ela é a mais importante. Eu vou te dar uma dica de ouro para você economizar muito na contratação da sua hospedagem. Na verdade, essa dica é um cupom secreto. É isso mesmo. Não tem lugar nenhum na internet. Você pode vasculhar a internet inteira. Você não vai encontrar esse cupom. É muito difícil. Pouquíssimas pessoas conseguem utilizar esse cupom. E antes de mais nada, dá um like aqui, vai. Olha o que eu estou te entregando. Dá um like aqui e coloca aí no comentário aí. Hashtag vídeo top. Que você vai estar me ajudando porque eu estou te ajudando também. Estou te entregando um cupom que vale ouro, hein. Você vai economizar absurdamente, fechou? E para esse cupom ativar, antes de eu te mostrar o passo a passo, eu preciso te falar isso. Para ele ativar certinho, cuidado para você não perder esse cupom. Por quê? O que acontece? Muitas pessoas chegam lá em mim no WhatsApp. Inclusive, se você quiser falar comigo, o meu WhatsApp está aqui no segundo link dos comentários fixados. A pessoa chega e fala, Edu, perdi o cupom. Edu não ativou o cupom. O porquê? O que acontece? Esse cupom, ele funciona como um cookie. Então, se você clicar no link agora, tenha certeza que você vai entrar na hospedagem. Porque, senão, você vai perder esse cupom aí que vai te dar uma economia top, tá bom? E eu vou te mostrar agora o passo a passo, rapidinho, de como você conseguir esse cupom lá na tela do meu computador. Bom, vamos lá então. Eu vou te mostrar como você vai conseguir o seu cupom máximo. Então, aqui a gente já está na tela do meu computador. Você vai descer, tá? Não é na descrição do vídeo, tá bom? É no primeiro comentário fixado. Tá aqui, ó. Cupom secreto. Desconto máximo na hospedagem da Hostinger. Garantido e atualizado. A nossa equipe aqui está sempre olhando para ver se está atualizado. Se é realmente o cupom máximo oferecido pela hospedagem. Para que você sempre tenha o cupom com o máximo de desconto possível, tá bom? Então, aqui, ó. Primeiro passo. Clique aqui. Então, para você ativar o cupom, é de extrema importância você clicar aqui, tá? Quando você clica, ele já vai ativar uma porcentagem grande do desconto. Mas aí, você tem que olhar aqui o passo a passo para você não errar e você não perder esse cupom. Antes da gente entrar já lá para me mostrar para você, eu vou te falar aqui rapidamente, ó. Atenção. Tenha tudo em mãos para comprar assim que clicar no link. Não demore, pois você pode perder o cupom e ele é único por pessoa. Lembra que eu te falei lá no vídeo que esse cupom ele desativa? Já aconteceu de inúmeras pessoas me chamarem no WhatsApp falando que o cupom desativou e ela não conseguiu o cupom máximo. Então, faça o mais rápido possível. Deixa aí na sua mesa já o cartão de crédito ou já deixa tudo no jeito para fazer o Pix ou o boleto, tá bom? Para você não perder esse cupom. Vamos lá, então. Primeiro passo. Clique aqui. Basta você clicar no link. Ele já vai abrir aqui o site da Hostinger. Você vai em Comece Agora. Já vai para essa tela aqui. Coloca em Selecione. Bom, aqui você seleciona 12 meses. Desce a tela. Coloca aqui o seu melhor e-mail. E aqui entra o pulo do gato, tá? Olha só. Hoje o valor da hospedagem é de R$443,88, tá? Esse valor pode aumentar devido à inflação. Então, é importante você comprar o quanto antes da sua hospedagem porque quanto mais tempo passa, mais caro ela vai ficar. Bom, aqui entra o pulo do gato. Olha só. De R$443,88, você já tem R$215,00 de desconto, tá? Então, esse aqui é o valor da hospedagem. Você já vai ter R$215,00 de desconto. Mas calma que você vai ter mais desconto ainda, tá? Aqui, ó. Desconto no plano, 51% menos R$228,00 no plano. Ou seja, de R$443,00 está R$215,88. Aí, aqui você vai clicar, ó. Tem um cupom de desconto. Aí, aqui você vai colocar aqui, ó. Desconto máximo, tá bom? Colocou desconto máximo, coloca em aplicar. Olha que incrível. Tava R$215,00 e agora foi pra R$194,29. Então, esse desconto, ele realmente é o desconto máximo que você vai ter em toda a internet. Você não vai encontrar o desconto maior em canto nenhum, tá? E o melhor de tudo, que esse valor aqui é o plano completo, tá? Você vai ter o plano completo. Hospedagem, podendo fazer 100 sites. Certificado de segurança nos 100 sites. 100 meios profissionais, tá? Você já vai ganhar um domínio grátis por um ano. Com WordPress, Data Center no Brasil. Tudo isso vai deixar seu site muito rápido, muito profissional. Então, tá de graça esse valor, tá bom? Edu, tô olhando aqui e tá mais caro hoje. Pode acontecer, no dia que você tá olhando, tá mais caro. Por quê? Hospedagem do site é baseada no dólar e na inflação. Então, o que acontece? Você tem que garantir o quanto antes a hospedagem, porque quanto mais tempo demorar, mais caro vai ficar, tá bom? Caso você tenha olhado hoje e não tá batendo aqui o valor, é porque já ficou mais caro, mas ainda tá valendo a pena, tá? Você utilizando o cupom. Porque quando uma hospedagem aumenta, todas aumentam junto, tá? Então, aproveita a oportunidade, ativou o cupom, hospedagem maravilhosa. Já clica aqui em fazer o pagamento, seleciona cartão de crédito, Pix, Boleto já faz o pagamento. Uma dica de ouro é o quê? Vai utilizar cartão de crédito? Não utiliza cartão de crédito de outra pessoa. Ou, se você for contratar o cartão de crédito, tem que estar no nome da pessoa que vai contratar. Então, ah, eu não tenho um cartão de crédito. Então, vê com o irmão, com o parente, mas daí você tem que comprar utilizando os dados da pessoa para não ter conflito nas configurações da hospedagem, de quem tá comprando e do cartão. Porque senão entra na blacklist e você não consegue comprar, tá? Vai aparecer uma mensagem aqui falando que deu erro e você não consegue comprar. E se aparecer essa mensagem que deu erro, basta você me chamar no WhatsApp. Primeiro comentário é fixado, segundo link, tá bom? Basta você clicar lá, me chamar e do de algum problema aqui, tá? Que eu vejo se eu consigo ajudar você entrando, mandando algum e-mail lá para a Hostinger para ver se eles têm como eles te ajudarem, tá bom? Outra informação de extrema importância, olha aqui. Isso daqui é show, né? 30 dias para pedir reembolso. Então, você tem 30 dias para você testar a hospedagem. Se você vê que não é para você que não gostou, basta você pedir reembolso que a Hostinger vai devolver o seu dinheiro. Então, você não tem risco nenhum, risco zero de você entrar na hospedagem hoje, tá bom? Entra tranquilo na hospedagem. É uma hospedagem maravilhosa que eu utilizo. Milhares de pessoas utilizam todos os dias. E eu recomendo que você tenha essa garantia de 30 dias aí de reembolso, tá bom? Caso você não queira mais a hospedagem, eles devolvem o seu dinheiro. E a quinta e última coisa que você precisa saber antes de contratar a Hostinger é a inflação. É isso mesmo. Tudo, você vê que tudo tem aumentado e não é diferente para a hospedagem de site. Não só a Hostinger, mas as demais hospedagens também. Elas vão seguindo a inflação. E se você demorar para contratar a sua hospedagem, quanto mais tempo você demora, mais caro vai ficar. Então, já chegou pessoas para mim, Edu, você fez um vídeo que estava mais barato a hospedagem e ela ficou mais caro. Acontece. E quanto mais tempo demorar, mais caro vai ficar. Então, para você não perder dinheiro, pelo contrário, para você começar a ganhar dinheiro com seus projetos digitais, você não pode perder tempo porque a hospedagem vai ficar mais cara. E esse aumento, ele pode ser de um dia para o outro. Então, às vezes, você vai lá e enrola para entrar na hospedagem, e fala, amanhã eu compro, depois eu compro. Aí, entrou no outro dia, aumentou 30, 50 reais. A tendência é sempre aumentar e você perder dinheiro. A ideia de você ter uma hospedagem é você ganhar dinheiro, você colocar seus projetos ali para funcionar e você ganhar dinheiro através da internet, não perder. Então, uma dica que eu te dou é o seguinte, quem pensa não casa, vocês já ouviram esse ditado aí, quem pensa não casa, e é assim mesmo. Infelizmente, muitas pessoas se procrastinam, deixam para depois, amanhã eu faço, depois eu faço, o amanhã nunca chega. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu demorei muito para acreditar nos meus projetos. Se eu tivesse feito isso antes, com certeza, os meus resultados também teriam chego antes. Então, eu te falo, não deixa para depois. O depois nunca chega, o amanhã nunca chega, todo dia é hoje. Então, não fica pensando não. Essa dica eu te dou, uma dica de ouro, como amigo mesmo. Então, aproveita hoje essa oportunidade desse desconto para você entrar na hospedagem, porque ela vai sim ficar mais cara. E você que quer falar comigo, o meu WhatsApp está aqui no primeiro comentário fixado, é o segundo link. Clicou lá, me chama, Edu, estou com uma dificuldade aqui na contratação da hospedagem, Edu, preciso de uma ajuda aqui, pode me chamar lá, que eu ajudo todo mundo que me chama no WhatsApp, tá bom? Foi um prazer aço conversar com você aqui através desse vídeo. Te peço para você deixar um like, se você ainda não deixou, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E também se inscreva no canal, ativa o sininho, para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu vou colocar aqui no canal. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí e Legendas por Quintena Coelho